O que é a teoria da estupidez? Porque a prática a gente já sabe, né? Só andar na rua. Eu sou Corazó, Cali, Brócoli, bem-vindos ao meu canal. Eu sou comediante, eu sou filósofo, então nesse canal aqui a gente pensa e ri sobre os acontecimentos do mundo. E eu fiquei muito curiosa quando eu vi esse vídeo aqui, eu quero muito ver esse canal aqui, eu não conheço, matematizei. Tem 42 mil seguidores, o que eu fico surpreendida, né? Porque o canal chama Matematizei, todo mundo corre de o quê? De matemática. Então, parabéns aí, fiquei curiosa com essa teoria da estupidez. Vamos ver se a gente consegue entender os burros, né? Vamos lá. Será que a ascensão de determinados líderes políticos ao poder está relacionada à estupidez das massas? Você conhece as cinco leis fundamentais da estupidez humana? Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Em abril de 1943, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, o pastor luterano, teólogo e dissidente antinazista Dietrich Bonhoeffer, foi preso e detido pela Gestapo. Durante seus dois anos de cativeiro, ele refletiu sobre a transformação de seu país e questionou como o povo alemão, apreciador da cultura, ciência e arte, considerado civilizado e culto, pode não apenas permitir, mas também incentivar e celebrar a ascensão de Hitler ao poder absoluto. Bonhoeffer concluiu que, além dos fatores econômicos e sociais... Bom, a gente vê, né? Tem gente aí apanhando o Bolsonaro até hoje. Eu consigo entender. Hoje. A principal causa era a estupidez. Um inimigo do bem, muito mais perigoso que a malícia. Em uma carta a três amigos, ele compartilhou suas reflexões. É possível protestar contra o mal. O mal pode ser exposto e, se necessário, prevenido pelo uso da força. No entanto, contra a estupidez, estamos desamparados. Não adianta protestar, pois as razões caem a ouvidos surdos. O estúpido, ao contrário do malicioso, está completamente satisfeito consigo mesmo. Por essa razão, segundo Bonhoeffer, é essencial ter muito cuidado ao apresentar argumentos a uma pessoa estúpida que contradizem suas crenças. Por um lado, ela nunca acredita... Aí, ó. Cuidado, o Sterling, cuidado com o grupo do Zap. Exatamente, ela está descrevendo aí o problema do grupo do Zap. Que... Quem aí? Quem aí saiu do grupo do Zap da família em 2018? Pois as razões caem a ouvidos surdos. O estúpido, ao contrário do malicioso, está completamente satisfeito consigo mesmo. Por essa razão, segundo Bonhoeffer, é essencial ter muito cuidado ao apresentar argumentos a uma pessoa estúpida que contradizem suas crenças. Por um lado, ela nunca acreditará nesses argumentos. Sempre manterá sua opinião, independentemente das evidências claras, de que está errada. E, se a veracidade dos argumentos contrários for tão óbvia que não possa ser negada, ela simplesmente os minimizará e os ignorará. Bonhoeffer acreditava que, para superar a estupidez, era necessário compreender sua natureza. Ele não a via como um defeito intelectual, porque conhecia pessoas com inteligência notavelmente ágil, mas ainda assim estúpidas. Bem como conhecia indivíduos que ele descrevia como intelectualmente bastante entediantes, mas que não possuíam nada de estúpido. Para ele... Por exemplo, médico, né? É inteligente para a medicina, mas a gente viu aí como que os médicos se importaram durante a pandemia, né? A estupidez é um defeito humano de personalidade e não de capacidade. Além disso, não é um defeito congênico. Qualquer pessoa pode se tornar estúpida em determinadas circunstâncias. Isso é verdade. Mas como isso acontece? Permitindo que a estúpida... Eu já fui estúpida, gente. O que ela está chamando de estúpida aqui, pelo que eu estou entendendo, é exatamente essa mente que foi sequestrada, né? Por exemplo, por uma seita, por uma seita religiosa, por uma seita política, como o bolsonarismo, como o trumpismo. Ela está chamando de estupidez essa mente, essa mente estúpida. E eu vou dizer, você já foi estúpida. Eu já fui estúpida porque... Eu já fui de uma seita, né? Papo para outro vídeo. A estupidez tome conta. Algo que ocorre com mais facilidade em grupos grandes. Segundo Bonhoeffer, pessoas que vivem isoladas tendem a manifestar menos esse defeito comparadas àquelas inclinadas ou obrigadas à sociabilidade. Dessa forma, a estupidez não seria tanto um problema psicológico, mas sim sociológico. São as circunstâncias estéticas. Olha que engraçado. Olha que engraçado. A borrisa pega, gente. A gente sente isso. A gente já previa isso, mas agora a ciência está falando. Entendeu? É exatamente isso, gente. Nossa, eu adoro ficar sozinha. Eu passo muito tempo sozinha. Eu preciso, assim. Eu sou negro de ver, gente. Quer aprender stand-up? Vai lá no meu curso online, na Hotmart. Link na descrição. Que tornam as pessoas estúpidas e a qualquer momento pode haver um aumento significativo de poder na esfera pública, seja política ou religiosa, corrompendo grande parte da humanidade com estupidez. A nossa capacidade crítica pode enfraquecer ou falhar. É possível que nossa independência intelectual diminua a ponto de nos levar a abandonar a formação de uma posição própria diante das circunstâncias emergentes. É isso, então. O que ela está falando é o seguinte. Pode acontecer essa doença onde as pessoas que antes tinham pensamento crítico porque é uma doença do pensamento crítico. Você abandona o pensamento crítico para você embarcar nesse sonho aí coletivo. Então, consciente ou inconscientemente, algumas pessoas adotam o pensamento das massas e assumem que os argumentos vindos de quem está no poder são seus próprios pensamentos. Bem, isso significa que se tornam estúpidas e essa estupidez fortalece o poder do número crescente. Bonhoeffer testemunhou, infelizmente, como a sociedade em que vivia aceitou ideias e políticas moralmente malignas e até justificadas promovidas pelo governo de Hitler, como racismo, a esterilização forçada para fins de eugenia ou a perseguição e extermínio de algumas minorias. A maioria da população não se interessava por esses assuntos. Eles estavam preocupados com a crise econômica e a situação política. E se surgisse uma figura carismática prometendo trabalho, pão, estabilidade e espaço para viver com base em conquistas, além de restaurar o orgulho nacional esmagado pelos termos humilhantes do Tratado de Versalhes, Bem, assim eles poderiam apoiar e ajudar. Aceitariam todas as suas demandas e argumentos em qualquer aspecto, sem refletir muito sobre eles. Bonhoeffer escreveu em sua carta, ao falar com uma pessoa estúpida, dá a sensação de que não é uma pessoa de verdade, mas que slogans e mensagens semelhantes tomaram conta dela. Ela está sob um encantamento, segue maltratada em sua essência. Exatamente, é um encantamento. Você vê que a pessoa tem os slogans. Eu vi ontem uma coisa curiosa. É um programa que tem aqui no YouTube dos Estados Unidos, que as pessoas podem ligar. E esse programa é de esquerda. E a pessoa que estava ligando é um trampista, entendeu? Mas um cara trampista muito, assim, não era um cara escroto, assim, entendeu? Tipo, o cara legal, ele ligou, ele falou coisas, assim, com clareza, assim, sabe? Ele não era, tratou muito bem o cara de esquerda lá do programa, entendeu? Não teve briga nem nada. Mas aí teve uma hora em que ele estava falando, o problema dele era as coisas da imigração. Ele dizendo que aqui estavam entrando milhões de imigrantes e que estavam comendo cachorro e gato. Aquela mentira que o Trump está espalhando por aí, que deu o maior problema lá na cidade, né? E os caras, os haitianos que eles estão falando aí, foram trazidos legalmente. E depois deles serem trazidos para a cidade, a cidade teve um boom econômico, enfim. Foi a própria cidade que planejou a vinda deles, porque precisava dessa gente para trabalhar na fábrica lá, não sei o que. Nas empresas lá deles, nas indústrias lá da cidade. E aí o apresentador foi mostrando isso. E aí chegou um ponto que o cara do Trump, o Trumpista, ele não tinha mais argumento. Acabou. E ele não era um cara burro, assim, ele estava tentando ir com a lógica. Mas aí no final, ele, ah, não é beleza, a gente pensa diferente e tal, não sei o que. Tipo, ele não aceitou. Tipo assim, porque o cara provou que o Trump estava mentindo. E ele não falou assim, pô, mas se o cara mente, então ele não pode ser alguém que eu possa confiar para dar meu voto, entende? Tipo, né, ele não faz esse passo. Então ele, enfim, é uma pessoa que ela fala só slogan, ela vira um slogan, entendeu? Vira um robozinho. Vira um mini Trump, um mini, entendeu? Um mini bolsonarinho, sabe? Para tornar uma ferramenta inútil, a pessoa estúpida também será capaz de cometer qualquer mal. Ao mesmo tempo que é incapaz de perceber que é mal. E isso é o que pode destruir a humanidade de uma vez por todas. E para concluir, Bonhoeffer acrescentou um ponto. Quem nunca ouviu, eu não sou racista, né? Eu sou melhor, não sou racista, eu só acho que o preto não pode estar no meu apartamento, no meu prédio, sabe assim? É isso aí, ó, é exatamente isso aí. Otimista ao afirmar que todas essas reflexões sobre a estupidez nos impedem de considerar a maioria das pessoas como estúpidas em qualquer circunstância. Na verdade, aqueles que se tornaram estúpidos ao enfrentar um líder ou partido que abusa desse poder podem ser recuperados. Eles podem se libertar da estupidez e recuperar seu pensamento. Mas, em sua opinião, essa libertação interior só é possível se precedida por uma libertação exterior. Então, quando um regime ditatorial colapsa, por exemplo, as pessoas finalmente se tornam livres para pensar novamente de acordo com sua sabedoria e critérios pessoais. Pois, enquanto estiverem sujeitas ao poder coercitivo, as circunstâncias sociais as levarão a assumir que os pensamentos e opiniões são seus próprios argumentos de poder para lidar com a dor causada pelo conflito interno quando há uma falta severa de coerência entre nossos pensamentos e ações. Em 1976, o historiador e economista italiano Carlo Tipola publicou um artigo interessante no qual propôs cinco leis básicas da estupidez humana. A primeira lei é que todos sempre e inevitavelmente subestimam o número de estúpidos que existem. A segunda, a probabilidade de uma pessoa ser estúpida não depende de nenhuma outra característica dessa pessoa. Isso significa que a estupidez não está relacionada ao nível cultural, riqueza ou até mesmo seu status social e é distribuída praticamente de forma igual entre todas as camadas da população. Nas palavras de Tipola, quer você frequente círculos elegantes, recorra a canibais, um sisole e um mosteiro, você sempre terá que lidar com a mesma proporção de pessoas estúpidas. A terceira lei fundamental da estupidez, considerada por Tipola, a mais importante de todas, afirma o seguinte A pessoa estúpida é aquela que causa perdas a outra pessoa ou grupo de pessoas enquanto ela mesma não ganha nada ou até mesmo sofre perdas. Exatamente! Com base nessa lei, Tipola criou quatro categorias nas quais todos os seres humanos podem ser classificados com base em seu comportamento, avaliando os benefícios ou perdas que suas ações causam a outros e a si mesmos. Assim, enquanto os estúpidos, como a terceira lei estabelece, são aqueles cujas ações prejudicam os outros e os próprios obtêm um lucro, os maus, que Tipola chama de bandidos, são aqueles que prejudicam os outros para obter ganho pessoal. Por outro lado, as pessoas inteligentes são aquelas cujas ações beneficiam a si mesmas e aos outros. Finalmente, aquelas que ajudam os outros mesmo à custa de se prejudicarem, são chamados de ingênuos. Eles contribuem para o bem-estar da sociedade, mas ao mesmo tempo são explorados por ela. São pessoas altruístas que podem aceitar seu papel por motivos éticos, tornando-se presas perfeitas para os bandidos, cujas ações seguem um padrão de racionalidade. Ao contrário dos estúpidos, que geralmente agem de forma irracional, os bandidos, os maus, sabem muito bem o que estão fazendo e têm plena consciência de seu comportamento. Por isso, os indivíduos inteligentes são capazes de entendê-los, prever o que tentarão fazer e, assim, tomar medidas para se defenderem contra eles. Por outro lado, os planos dos inteligentes podem ser frustrados pelos planos dos estúpidos, porque esses são completamente imprevisíveis e extremamente destrutivos. Como todas as sociedades estão cheias de estúpidos, os inteligentes não conseguem contribuir para o bem-estar geral tanto quanto se espera deles. Além disso, o Tipola destaca que não é fácil determinar se uma pessoa é realmente inteligente, porque geralmente somos guiados pelas opiniões de outros sobre essa pessoa. Mas muitas vezes, ao analisarmos suas ações em detalhes, descobrimos que elas realmente agem de forma estúpida. A quarta lei fundamental da estupidez afirma que as pessoas não estúpidas subestimam sempre o poder nocivo dos indivíduos estúpidos. Em particular, as pessoas não estúpidas constantemente esquecem que, em qualquer momento, lugar e circunstância, lidar e ou se associar com pessoas estúpidas é sempre um erro caro. Segundo Tipola, as pessoas inteligentes tendem a acreditar que os estúpidos só podem prejudicar a si mesmos e que, devido à sua inteligência, estão imunes às ações dos estúpidos. Mas, como mencionado anteriormente, os inteligentes têm dificuldade em imaginar e entender o comportamento dos estúpidos. E, por vezes, eles acabam sendo surpreendidos por seus ataques, o que leva à quinta e última lei fundamental. Os estúpidos são o tipo mais perigoso de pessoa. Muito mais do que os bandidos, os maus. E, dentro da categoria dos estúpidos, quem você acha que é considerado o mais perigoso? Exatamente! Os estúpidos que ocupam posições de poder. Para Tipola, não há nada mais ameaçador do que uma pessoa estúpida no poder. Infelizmente, as massas de estúpidos, através de seus votos nas eleições, garantem que a proporção de estúpidos em posição de grande responsabilidade nos governos permaneça assustadoramente alta. Mas, então, o que podemos fazer em relação à estupidez dos outros? Estamos condenados a sofrer com isso sem... Médio, deixa eu passar aqui porque está interessante e acho que está claro também. Não tem nada para falar. Médio, de acordo com um estudo realizado em 2015 por pesquisadores da Universidade Edwes-Lohan, em Budapeste, Hungria, para evitar ser vítima da estupidez dos outros, o mais importante é aprender a detectá-la. Mas, como reconhecê-la? Bem, conhecendo suas causas. E, claro, segundo esse estudo, que há apenas três causas, cada uma gerando um nível diferente de estupidez. A primeira causa que gera o nível mais baixo de estupidez é a distração. Aqueles que se distraem facilmente não dedicam à quantidade certa de energia e foco para realizar tarefas relevantes que possam levá-los a alcançar seus objetivos. Eles agem estupidamente porque se esforçam para alcançar metas que, na verdade, não estão dispostos a alcançar. O nível médio de estupidez humana resulta da falta de autocontrole, uma característica das pessoas impulsivas. Quem carece de autocontrole será vítima dos eventos ao seu redor e agirá de maneira irracional, prejudicando a si mesmo e também aos outros ao seu redor. Finalmente, a causa mais alta e perigosa da estupidez humana é a ignorância e a confiança excessiva, que muitas vezes andam de mãos dadas. Essa combinação assustadora leva as pessoas a assumir grandes riscos, apesar de não ter... Pablo Marçal, lá fazendo a mulher levantada da cadeira de roda, com a maior cara de pau do mundo para milhares de pessoas em um evento enorme. Vocês viram isso? ...terem o conhecimento ou as habilidades necessárias para ter sucesso e não saberem lidar com as consequências catastróficas potenciais de seus fracassos. Para entender melhor as reflexões de Bonhoeffer e Tipola sobre a estupidez, também podemos recorrer às teorias de Sigmund Freud sobre a psicologia das massas. Freud, em sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, argumenta que as pessoas, ao se inserirem em uma massa, passam a agir de maneira diferente do que agiriam individualmente. A massa, segundo Freud, opera como uma entidade única, onde os indivíduos tendem a perder seu senso crítico e autonomia, cedendo à influência do grupo. Freud explica que, ao se integrarem em uma massa, os indivíduos sofrem uma espécie de hipnose coletiva, onde a capacidade de julgamento e a responsabilidade pessoal são... E o que acontece? Quando a pessoa se junta numa coisa dessa, por exemplo, ela se junta numa seita, ou ela se junta num bolsonarismo, é a mesma coisa, né? Quando a pessoa se junta a uma coisa dessa, ela não é mais um indivíduo, ela é esse coletivo. E é uma experiência de você... É uma experiência de expansão muito grande. Entende? Porque é como se fosse um grupo que pensasse igual. Entende? Tipo assim, parece que você tem mais força. Sabe? Então, dá essa sensação de mais força. E, de fato, tem mesmo, né? Tanto que muitas seitas fizeram muito mal, né? O bolsonarismo ganhou a eleição. Né? Então, tem sim, o bolsonarismo invadiu o Brasília, lá, o 8 de janeiro. Então, essa experiência de expansão, ela é muito, ela é muito gostosa. Né? Por isso que a gente vai pra quê? Pra estádio de futebol, né? Porque quando você é corintiano ali, você é ali, você é corintiano. Você é gavião, você não é mais acarol. Você é, entendeu? Dificativamente reduzidas. Desse estado, as pessoas se tornam mais suscetíveis à sugestão e à manipulação, agindo de maneira mais emocional e menos racional. Essa psicologia das massas pode, então, ser um terreno fértil para a propagação da estupidez coletiva, conforme descrita por Bonhoeffer e Tipola. Freud ainda observa que, em uma massa, a identificação com um líder carismático se torna um fator crucial. Esse líder passa a encarnar os ideais do grupo e as emoções e impulsos dos indivíduos são direcionadas por ele. Dessa forma, a massa pode ser conduzida a adotar comportamentos irracionais ou até mesmo perigosos, justamente porque os indivíduos deixam de agir como sujeitos racionais autônomos, entregando-se à dinâmica coletiva. Essa perspectiva freudiana complementa a ideia de que a estupidez, como uma força social e não meramente individual, pode ser exacerbada pelo poder das massas e pelo papel central que líderes carismáticos desempenham em sua formação e condução. Então, resumindo, você já sabe. Se quisermos nos proteger da estupidez dos outros, devemos evitar os distraídos, os imprudentes e os ignorantes excessivamente confiantes. E para nos protegermos de nossa própria estupidez, bem, receio que ainda ninguém tenha encontrado uma estratégia defensiva eficaz para isso. E você? O que acha das ideias de Bonhoeffer e Tipola sobre a estupidez? Gostaria... Ah, eu gostei muito desse vídeo. Vou fazer a minha inscrição aqui no canal da Kinga. Cadê? Matematizei. Ela deve falar de coisa que também não é só matemática, né? Eu espero, porque se eu for, fizer a inscrição aqui, o próximo vídeo for a hipotenusa, não sei do quê, eu vou continuar inscrito, mas não sei se eu vou assistir. Bom, vou fazer aqui. Muito bom esse vídeo. Esse vídeo definiu muito a minha sensação no mundo, sabe? Uma sensação de que as pessoas com os piores valores estão no poder de tudo. De tudo. Na arte, na música, na política, com certeza. É em tudo. No cinema, essas pessoas com os piores valores que estão no topo. E é isso. Eu me sinto no mundo tendo que me defender dos maus e dos estúpidos, entendeu? Nesse sentido. Não estou dizendo assim, ah, me achando inteligente, não é isso. É uma sensação de você viver num lugar que é um caos. Entendeu? O mundo está um caos, assim, tipo... A natureza, todo mundo sabe que a gente tem que fazer mudanças. Se a gente quiser se manter, o planeta Terra vai ficar. E o negócio é nosso. A gente tem que salvar o planeta. A gente tem que salvar a gente, entendeu? Mas, assim... Ninguém vai fazer nada, sabe? Aparentemente. Ninguém vai fazer nada. Também ninguém vai protestar para alguém fazer. E aí os caras não vão fazer. E aí esses caras são idiotas. São estúpidos. E aí esses caras que estão lá no topo são o quê? São estúpidos. Então eles tomam o quê? As piores decisões. Até para eles mesmos. Gente, esses ricos, super ricos. Estou falando de super rico. Bilionário e super milionário. Eles têm bunker. Aqui nos Estados Unidos todos eles têm bunker. Eles gastam dinheiro com isso. Por que que eles não economizam o dinheiro do bunker colocando mais coisa... Transformando para a energia verde. Sei lá, tipo, mudando alguma coisa, sabe? Quantos milhões mais você precisa ter? Depois que você tem 50 milhões, quanto mais você precisa ter? Não é sadio. Não é sadio uma pessoa ter tanto dinheiro, gente. Pensa bem, se acordou amanhã, você tem um bilhão. Deixa esse estúpido com mais loucura. Ele vai ficando insano. O Elon Musk aí é um grande exemplo. Mas é isso, gente. Dá um like, se inscreva, me fala sobre que assunto você quer ouvir aqui. Isso aqui. Deixa ele ficar aí.